Autoridades do mundo árabe participaram na abertura da segunda edição do fórum que se tornou o maior debate sobre o mercado halal no Brasil. Reconhecido como um grande produtor, o país também é considerado o maior exportador global de proteína halal, aquelas que seguem os preceitos do Islã, com um procedimento de abate especial. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, participou de forma online com uma mensagem enviada aos participantes do evento. O secretário-geral da Câmara Islâmica de Comércio, Indústria e Agricultura, Yosef Hassan, afirmou que o halal é uma das maiores pontes para se obter o respeito mútuo e que, como produtor halal, o Brasil conseguiu apresentar uma das melhores histórias de sucesso. Após a abertura, o primeiro painel discutiu a relação entre ESG, social, ambiental e governança, e o mercado halal. Isso porque esse mercado leva em consideração a proteção ambiental. O Brasil é uma das maiores exportadoras de carne de frango do mundo e muitos dos destinos são mercados islâmicos e consumidores de produtos halal. Então, os produtos halal contribuem muito com o desenvolvimento econômico da agricultura brasileira em diversas regiões. De certo modo, acaba sendo muito mais abrangente do que a gente pensa. A gente pensa no produto final, mas a cadeia inteira está interligada para o atendimento desse mercado. O desenvolvimento social é muito importante, dependente do desenvolvimento econômico. E o mercado halal faz isso de duas formas. Tanto pelo desenvolvimento aqui, dentro do país, com produtores e também fora, com relação a toda a cadeia envolvida, até a entrega do produto final, como também de trazer comunidades, desenvolvimento de comunidades islâmicas de diversas partes do país. Então, há um apoio cultural muito grande, um esforço, um reforço de toda a estrutura econômica e social a partir do produto frango halal. Na sequência, João Campos, CEO da Seara Alimentos no Brasil, em apresentação especial, explicou as práticas de ESG e sustentabilidade da companhia junto ao mercado halal. Só para se ter uma ideia, em 2022, as exportações desse gênero para o bloco totalizaram mais de 23 bilhões de dólares. Desempenho 41% maior sobre as vendas efetivadas no ano anterior. O mercado halal tem particularidades e, para se inserir nesse mercado, é necessário entender isso. Para ser halal, você precisa definitivamente provar que não está destruindo o meio ambiente ou provocando algum tipo de malefício para o meio ambiente. Você tem que estar vinculado à responsabilidade social, fazendo eventos, melhorando o entorno das pessoas menos favorecidas. Isso é o que preconiza o halal em sua natureza. Por exemplo, uma parte muito grande dos valores da certificação halal, ela vai para ações sociais, ações culturais, ações educacionais para as populações menos favorecidas, independente de etnia, de raça, de religião. Por um outro lado, também exige transparência ética. Então, as relações comerciais têm que ser transparentes. Elas têm que ser relações comerciais que não sejam desequilibradas, que não se estabeleçam de maneira leonina. Isso também faz parte do que é avaliado quando se é halal. O SG nada mais é do que isso. Então, quem já tem o halal acaba tendo todas as possibilidades de ter esse selo SG também, pelo fato de ser halal. Embora o atual comércio seja expressivo, ainda há o desafio de diversificar a pauta de exportações e ampliar a participação de itens de valor agregado, sobretudo alimentos industrializados, onde há espaço para crescimento. O Brasil é muito forte para as exportações de matéria-prima e de ingredientes para entrar-se na indústria. E a nossa ideia hoje é mostrar para a população e para os governos desses países que adquiram halal que o Brasil tem a qualidade, tem os produtos, tem a quantidade necessária para atender também a diversificação de produtos, especialmente os produtos industrializados que podem atender o consumidor diretamente. Então, cada dia nós estamos querendo mostrar a marca halal do Brasil para o próprio consumidor desse mercado, através de diversificação da pauta dos produtos e focar muito na industrialização. De acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o país tem 30% das suas exportações de proteínas destinadas a países muçulmanos. É o maior exportador mundial de carne de aves e bovina halal e se tornou um fornecedor imprescindível de alimentos e bebidas dos 57 países da Organização para a Cooperação Islâmica. Planeta Campo Planeta Campo, patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo O PL, reimaginando a sustentabilidade Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity, gestão de resíduos Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira O PL, reimaginando o que alimenta o mundo